Apoio, mamãe, 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 o Luiz vai ficar com medo do Luiz, e o Luiz vai ficar com medo de manso, e o Luiz tá com medo de manso, ah! Quem falou isso? Você tá inventando isso? Hã? O Luiz vai ficar com medo se ele ficar aqui sozinho. Ok, Felipe? Vem aqui, Felipe. Manda. Ah! Eu tô com medo! Ah, tá com medo, vai lá ficar com ele, que eu vou lá buscar água. Não, você fica aqui e eu vou buscar água. Então vai lá buscar água, ele tá esperando, tá bom? Não, não vai. Tá, tchau. Vem cá, mamãe! Hora de dormir. Ok. Cobre eu. Eu vou cobrir. Coisa mais linda esse Spider-Man. Ele tá muito lindo, velho. Mas pá, é o Spider-Man! Ô, seu Spider-Man, seu Spider-Man, você é bravo. Ok, tira a máscara agora, deixa o Felipe aparecer, ok? Porque não pode dormir de máscara, tá? Só põe, só põe. Põe aí debaixo aí, põe aí debaixo. Ok, boa noite! Boa noite! Dorme bem! Tem que põe aqui o máscara. Ok. Nanai! Boa noite! Boa noite, Luiz! Dá um beijoca. Beijoca! Tá com sono? Tá com soninho? É? Nanai! Nanai, bebê! Quer que cobre você? Vamos cobrir. Mamãe, olha, mamãe, olha. Olha esse. Esse é de Spider-Man. É, esse é de Spider-Man. Mamãe, o caso é de Spider-Man é azul. É o caso do Spider-Man? Sim. Eu acho que a casa dele é branca. Não. Porque é da cor da teia de aranha dele. Não, a aranha não é preta. A aranha é preta, mas a teia da aranha é branca. Sabe a teia? Quando sai daqui, olha. Sabe? Mamãe, mamãe. Oi. Mamãe, mamãe. Oi, mamãe. Peraí, deixa a câmera aqui no seu lado. Eu vou pra você Spider-Man. Felipe! Ai, não. Ai, esse. Esse é o meu dedo, mas é da... Esse? Esse é do Star Wars. Mas o chapéu dele não tá aqui. Não, a gente tem que procurar. Amanhã eu te ajudo a encontrar, tá bem? Ok. Mas agora tá muito tarde. Nós vamos dormir agora, tá? Oh. Sim. Tá? Eu tô cansada. Eu quero ver o que a mula. Eu também mereço descanso, ok? Mas olha esse. Ai, eu fiz. Ok. Você gosta de me enrolar, né, Luiz? Então vai... E esse? Vai dormir. E esse também? Não, não, não. Calma. Dormi. Caminha, Felipe. Sai do chão, Felipe. Mas, gente... Eu vou ter que dar bronca nesse Homem-Aranha. Não. Vai pra cama, Ana. Ok. Eu quero pegar o botão, por favor. Que botão? Vou botar o meu telefone. Pra quê? Pra pagar. Felipe, vai pra sua cama. Mãe, é pra dar bronca. Pra sua cama. Faça o favor. Eu vou ficar brava. Eu vou pôr de castigo agora, de noite, hein? E você vai ficar dormindo a noite inteira. Ana. Para, irmão. Vai. Vai pra cama. Mamãe, hoje... Mamãe, hoje... Eu quero... Bora, eu vou desligar a luz, Ana. Mamãe, hoje eu vou dormir com o Felipe no meu cama. Não. Por quê? Porque se você acorda no meio da noite e não me deixa dormir. Nem pensar. Cada um na sua cama. Eu só vou falar pra Felipe. Felipe, custoso. Quem mandou você ligar a luz, Ana? Vai deitar. Ele tem a luz. Ok, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vai, mamãe. Calma, calma. Boa noite. Boa noite. Sumiu, minha máscara. Boa noite. Sumiu. Sua máscara tá lá. Vai. Mamãe, mamãe sumiu. Vou te cober aqui, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mamãe. 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 Meu pai. Minha máscara sumiu. Procure debaixo do seu travesseiro. Cadê? Olha aqui. Você tá me enganando? Hã? Tá me enganando. Não é seu sem vergonha. Ok. Boa noite. Não. Bota pra cama. Ah, ok. Achou. Ok. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Filipe, desliga a luz. Desliga a luz, Filipe. Anda. Vou pôr vermelho. Vou pôr vermelho. Vou pôr vermelho. Tá bom. Vou esperar você pôr vermelho. Aí. Pronto. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, eu vou cobrir você pela última vez, tá bom? Tá? Deita direito. Você tá deitado muito em cima do seu corpo, em cima do travesseiro. Vai. Deita. E dá um beijinho. Um beijo. Um beijo no meu nariz. No seu nariz, eu dei. Ou no seu testa? Na testa. Eu te amo. Nanai. Luiz, deita. Deita, Luiz. Por favor, Luiz. Anda. Ok. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Nanai. O que é isso, Felipe? Mamãe já dormiu. Felipe, vai dormir. Mamãe já dormiu. Já dormi. Tem que dormir, filho. Ainda nem... Tá de noite ainda. Mamãe vai dormir, filho. Vai na noite. Anda. Eu vou dormir também. Não, não. Mas, gente... Vai dormir. É hora de dormir, menino. Vai. Não. Bora, bolas. Vai dormir, como assim. Aqui é sombrio, menina. Ah? Vai dormir, Felipe. Ok. Vai. Bye. Bye. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto